Na tarde desta quinta-feira, dia 21, por volta das 15 horas, uma carreta carregada de ferragens tombou na BR-101 entre as cidades de Eunápolis e Itabela. O motorista, identificado por Márcio Andrés, após passar por uma curva sinuosa sentido Eunápolis, perdeu o controle da direção e tombou a carreta em uma ribanceira, às margens da rodovia. Além do motorista que ficou preso nas serragens, sofrendo graves ferimentos, estavam de carona na carreta Josemar Félix e Reginaldo de Jesus, que também ficaram feridos. Após o acidente, Josemar e Reginaldo, mesmo feridos, conseguiram sair da carreta. Já o motorista Márcio foi retirado das serragens pelos socorristas do SAMU, com a ajuda de populares. As três vítimas foram conduzidas para o Hospital Geral de Eunápolis. De acordo com as informações, o estado de saúde do motorista é grave. Via 41, na direção da notícia.